Você tem aquela sensação que o mosaico é coisa de outro mundo? Que você nunca conseguiria fazer essas peças fantásticas que vê por aí? Pois saiba que qualquer pessoa com habilidades básicas de artesanato ou mesmo sem nenhuma experiência consegue fazer lindas peças de mosaico e nesse vídeo você vai ver como! Você vai conhecer agora a técnica de mosaico com vidros pintados à mão. Com ela você pode fazer mosaicos maravilhosos que podem ser aplicados em qualquer peça, seja de madeira, vidro, metal ou plástico. E o melhor, ela é super fácil de fazer! É diferente do mosaico comum feito com pastilhas e resulta em trabalhos muito mais valorizados pelos clientes. Nessa técnica você pinta vidros à mão. Corta do tamanho desejado E depois monta o mosaico Falando assim pode parecer complicado, mas é muito simples, especialmente a parte da pintura e corte. Para que você possa aprender cada detalhe dessa técnica, a artesã Vera Bahia preparou um curso no qual você vai aprender tudo sobre pintura de vidros, secagem, corte e montagem através da confecção de três peças principais. Mas você pode estar pensando, como eu vou fazer mosaico com vidros pintados à mão se eu nem sei pintar? Não se preocupe, mesmo se você nunca pintou nada na vida, esse curso também é para você. Pois você vai aprender como copiar modelos de desenhos de guardanapos e também como inventar a sua própria arte em mosaico com resultados magníficos para qualquer pessoa fazer. No curso você vai aprender a fazer uma bandeja de madeira super charmosa decorada com vários estilos diferentes de mosaicos divididos em quadrados que resultam em um trabalho colorido e de bom gosto. Uma caixa decorada encantadora, feita com peças grandes e pequenas de vidro em sua tampa, dando um efeito rústico lindo, além de um porta-velas ideal para qualquer ambiente que é feito aplicando pedaços pequenos de vidro sobre a superfície de um copo. Nessas três peças você vai aprender a técnica para trabalhar mosaico sobre vidro e madeira, te permitindo fazer um número enorme de peças decorativas ou utilitárias. Aplicando as mesmas técnicas ensinadas no curso, você poderá fazer mandalas, quadros, espelhos decorados, bandejas, porta-controle remoto, porta-chaves, móveis personalizados e muito mais. Basta seguir a sua criatividade e abusar da imaginação. A Vera vem desenvolvendo a técnica há 20 anos para que qualquer pessoa possa fazer sem precisar de muitos materiais. Só algumas ferramentas e outros objetos comuns que você tem em casa. Nada tão difícil que você não possa fazer. É realmente uma terapia para qualquer pessoa, independente da idade, sexo ou experiência. A Vera vai te mostrar quais são as colas mais adequadas para cada tipo de material. Afinal, não é nada legal fazer um mosaico em que as peças se soltam facilmente. Também vai mostrar como aplicar o rejunte de maneira correta, quais as ferramentas usar para cortar as peças mais facilmente e os segredos para deixar o acabamento impecável. O curso de mosaico com vidro pintado à mão é 100% em vídeo e online. Não há material impresso. Dessa forma, você tem acesso de qualquer computador conectado à internet 24 horas por dia e 7 dias por semana. Mesmo se você viajar ou estiver em outro computador diferente do seu, pode ver o curso. Nada de ficar com revistas esquecidas acumulando espaço e poeira com o tempo. Aqui é muito mais prático. Além disso, pode entrar a hora que quiser e assistir as aulas no seu ritmo, podendo repetir as partes que não entendeu, pausar para ver os detalhes e ainda pular alguma aula que já conhece. O curso é disponibilizado no portal artesanato.com, que é um portal de cursos online de artesanato super moderno e fácil de acessar. E mais, você não tem limite de tempo de acesso. Pode adquirir o curso hoje e entrar daqui a 3 ou 6 meses, se preferir. Assim, você tem liberdade para aprender essa nova técnica quando quiser e puder. Lembre-se que você vai aprender detalhadamente todo o processo do mosaico com vidro pintado à mão, aplicado em madeira e sobre o próprio vidro. O que te permite aplicar a técnica em uma infinidade de objetos e ter obras de arte. Além de ser um trabalho lucrativo para vender, você pode presentear ou mesmo deixar para uso próprio. Você pode aprender essa técnica maravilhosa ensinada passo a passo e em vídeo em alta definição para se capacitar e se diferenciar de todos os outros artesãos investindo apenas R$ 67,00. Esse valor pode ser dividido num cartão de crédito para você pagar suaves prestações. Mas não é só isso. Além da técnica ensinada passo a passo, você vai levar mais 4 bônus inteiramente gratuitos. Bônus número 1 Guia de ideias e modelos para confecção de peças usando a técnica do mosaico com vidros pintados à mão. Nesse guia, a Vera vai te mostrar várias ideias diferentes de peças que você pode fazer com a técnica, todas fora do comum para você se destacar mais facilmente. Bônus número 2 Dicas de peças que mais vendem. Aqui a Vera vai te passar toda a experiência dela com vendas desta arte, dizendo que tipo de peça a maior procura e o que você deve fazer para ter muito mais lucro e maior sucesso nas vendas. Bônus número 3 Lista de lojas online para comprar os materiais. Sabemos que conseguir as ferramentas e materiais para desenvolver a técnica pode ser um problema. Por isso, preparamos uma lista de lojas online confiáveis onde você pode adquirir a matéria-prima com segurança e receber em casa. Bônus número 4 Riscos e desenhos para você copiar. Se você não sabe pintar, pode copiar desenhos prontos diretamente no vidro de uma maneira muito fácil. Para te ajudar com isso, vamos te dar uma lista de riscos e desenhos lindos em formato PDF para que eles saiam certinhos. É só imprimir e começar o trabalho em poucos minutos. Além do curso e dos bônus, você ainda tem uma garantia incondicional do portal artesanato.com. Se comprar o curso e não gostar, tem até 30 dias para cancelar a compra e pedir seu dinheiro de volta. Sem perguntas ou burocracia. Pediu, levou. Clique agora no botão abaixo e garanta a sua vaga no curso Mosaico com vidros pintados à mão. Você vai ser direcionado para a página de pagamentos totalmente segura, onde vai poder fazer a sua matrícula e ter acesso ao curso imediatamente após a confirmação do pagamento. Não sabemos até quando esse preço promocional será mantido. Então aproveite a chance enquanto você ainda pode. Clique no botão abaixo e garanta a sua vaga. Nos vemos lá no curso. Clique no botão abaixo e garanta a sua vaga.